É jogão de bola a decisão! Ô galera, Sorocabe e Corinthians! Sorocabe e Corinthians! Sorocabe e Corinthians! Pedro Lino passou pelo primeiro bem-golaço lá dentro! A grande final da Liga Nacional. Duas potências do futsal brasileiro. A grande final da Liga. O Paulo Lucas voltou no Alisson, careca! Duas potências do futsal brasileiro. Deu o sonho de levantar o caneco mais uma vez. Tá quente a decisão! Bateu pro bola dentro! E agora? E agora, quem vai ser o campeão? Jogão! Vale título! Careca! Novalente! Você não vai desgrudar a televisão, né? É ao vivo! Neste domingo, no Sport TV. Aqui, no Sport TV. Vila Palma, viu? Já se defendeu! Neste domingo, Sorocabe e Corinthians. A grande final da Liga. No Sport TV. Somos todos campeões! Liga aí! Cola aqui!